O sonho de Aislan sempre foi ter uma moto, mas o jovem de 20 anos não queria viver o pesadelo de ser atropelado e ir parar em uma UTI. Estamos bem abalados pelo fato de o estado dele estar grave. Tem muitos amigos, muitas pessoas orando por ele. Um guri de 20 anos, em cima de uma cama, não sabe o dia de amanhã. Os médicos dizem que é grave o estado dele. A Aislan está internado há 11 dias na Unidade de Tratamento Intensivo do HPS de Canoas. O motoboy foi atingido no dia 14 deste mês na RS-118 em Viamão, enquanto trabalhava. Eu estou prisando na saúde dele nesse momento, não consigo pensar em mais nada. É só ele. De acordo com testemunhas, um casal estava no carro e eles voltavam de uma festa na região. Os policiais da Brigada Militar teriam notado sinais de embriaguez nos dois. Mas a mulher, que se apresentou como a condutora do veículo, se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele estava trabalhando no dia e, inclusive, essas pessoas estavam numa festa. Foi dito que estavam numa festa e, assim, saírem dessa festa e cometerem o que cometeram. E hoje estarem soltos aí, tipo, em casa, como se nada tivesse acontecido. Vida que segue para eles. O caso já está com a delegacia de Viamão. Esse inquérito está em andamento aqui na primeira delegacia de polícia de Viamão. Houve uma lesão corporal, né, na direção de veículo automotor, em que a motorista do veículo estava saindo de um evento que ocorreu aqui na cidade, havia ingerido álcool e acabou, portanto, aí atropelando esse rapaz, né, que estava na moto. Então, ela acabou sendo autuada em flagrante. Então, ela foi presa em flagrante pela autoridade policial plantonista, portanto, já temos a autoria elucidada. Ela passou por audiência de custódia, foi liberada, concedida liberdade provisória para ela na audiência de custódia, mediante a imposição de calculários diversos da prisão. Os parentes do jovem vivem uma apreensão. Hoje, muita gente pergunta o que pode ajudar. A única ajuda que eu quero é oração, fé junto comigo. É muito, dói muito, dói muito para uma mãe. É um dia após o outro, minha esposa muito abalada. Eu tento administrar isso da maneira, assim como posso, porque está difícil. E aí E aí